Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, a gente tem uma live dupla, tá? Que tá no meu perfil, no perfil do Ale também, então você pode até alterar, se você quiser. É isso aí. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho das nossas impressões de estar vindo pela quarta ou quinta vez, o Conrad já veio cinco vezes, a gente veio quatro vezes, e esse ano seguido aqui na Learning Technologies. Então, queria primeiro começar com o Conrad, falar assim, o que você viu de diferente e o que chamou a atenção? Cara, primeiro, super rapidão da Learning Technologies, é um evento, putz, que talvez há uma primeira vez que a gente veio, talvez faça uns 10 anos, 12 anos, é um evento que a gente sempre gostou muito, porque tem uma diferença da ATD, que é um evento super bacana também, que aqui é um evento de mais discussão, é um evento de menos quais são os três passos para, e é um framework que acontece muito a partir da visão da inglesa, que é uma visão que a gente gosta muito. Então, esse é o evento, é um evento que acontece na Europa uma vez por ano, esse ano começou a acontecer em outros países, além da Inglaterra. O que me chamou a atenção? Acho que foram duas coisas. Uma eu vou me aprofundar depois, que é a conversa de cultura de aprendizagem. Efetivamente, acho que quase todas as palestras, de alguma maneira, que eu fui, eu escolhi também, mas esbarravam com a cultura de aprendizagem. O assunto acabou que a gente se aprofunda a mais. A segunda coisa que eu acho igualmente relevante é que as empresas estão fazendo coisas. no fundo, assim, a gente viu alguns casos, putz, de ajo, uma empresa que a gente não vai lembrar o nome, depois a gente pega ali, o Léo Carrareto está aqui atrás, ele é o nosso coach, na verdade, depois ele vai pegar para a gente, você lembra o nome da empresa? Não. Outra empresa, a Unilever, a Novartis, cara, empresas grandes entendendo que o modelo tradicional de treinamento não para mais de pé. Então, foi muito legal, o que é, no último ano, a gente teve aqui no ano passado, essas empresas já experimentaram, já testaram novos caminhos, que a gente contar daqui a pouco. Então, acho que para mim foi isso, cultura e ver as empresas, meu, agora a gente tem muito caso. E você, Mauro? Então, para mim, uma das coisas interessantes que eu vi desse ano, diferente do ano passado, foi uma preocupação muito maior com os problemas de negócio. O ano passado, a gente percebeu uma série de discussões interessantes, mais profundas sobre o processo de aprendizagem, mas ele, do ponto de vista mais metodológico, eu vi diversas apresentações fazendo vínculos muito claros da necessidade de você entregar valor para o negócio de maneira clara. E aí, até numa lógica muito 6D, a gente chegou a comentar isso, é uma relação muito perto da maneira como a gente já pensa, na verdade. E eu não tinha visto isso ano passado, eu vi isso muito mais claramente esse ano. Esse é um ponto que eu vi muito forte. E uma outra coisa que eu fiquei impressionado, e a gente vai falar um pouquinho depois também, na linha de tecnologia, foi o tamanho da feira, porque tem muitos vendores, muitos fornecedores de tecnologia presentes aqui nesse encontro. E eu acho que tinha mais gente esse ano apresentando ferramentas mais interessantes do que eu vi no ano passado. Então, mas a gente comenta já na sequência. Então, isso, para mim, foram percepções muito específicas. E aí, tem alguns assuntos específicos que, para mim, foram importantes, mas eu acho que a gente já conversa só na sequência. E você, Lê? A minha impressão foi que a área de treinamento, que é bem focada, a maioria das pessoas que vem, de alguma forma, está no RH, mas, especificamente, em treinamento. Então, muito mais protagonistas e menos vítimas do seu patinho feio. Mas ganharam importância em relação à importância que o treinamento, a educação, a aprendizagem tem nas empresas. Me pareceu uma postura mais protagonista, mais ativa, conectando mais com o negócio e tal. Então, isso eu percebi não só nas palestras, até pelos casos e tal, mas também na fala, na conversa com as pessoas, de forma geral. Acho que essa foi a principal impressão. E a gente pode começar falando, então, de tecnologia, né, Conrado? Acho que o tema é learning technology, né? Então, natural que a gente espera ser o que tem de tecnologia, quais são as tendências de tecnologia que a gente está vendo relacionadas à aprendizagem. A primeira coisa é, eu fiz um, nós três fizemos um pre-conference, né, que é um workshop de um dia antes da conferência, né? E, assim, não dá para fazer nada em aprendizagem sem muita tecnologia. Então, esse é o default. Você precisa entender, você precisa dominar sem tecnologia. Mas a segunda coisa é, não vai ser a tecnologia que a gente está usando. Então, não vai ser o LMS clássico. O Nigel, que foi o cara que eu botei o vídeo aí, foi até engraçado, que ele falou que teve uma avalanche de procura de brasileiro por aí no LinkedIn, né? O Nigel, no modelo dele, falou assim, cara, a base é ter tecnologia, mas não a tecnologia tecnologia básica, né? E tem um cara que faz, a gente tem, na verdade, alguns painéis de tendência, né? Um deles é o cara da DevLearn, que chama Dave Kelly, não é o cara da Ideal, é um outro com LL, quem quiser procurar. E ele falou umas coisas engraçadas, ele falou assim, meu, tem buzzword demais. A gente até viu que tem um bingo de buzzword, tinha um bingo de buzzword falando, ele adora, que ele fala, eu adorei a definição dele, ele fala que buzzword é aquela palavra que o compartilhamento dela está indo mais rápido do que a compreensão, e que tem um monte de buzzword em RH, em treinamento especificamente, mas talvez a gente esteja olhando para o lugar errado. E aí eu vou passar rapidamente, são sete, eu vou falar super rápido. A primeira, primeiro que eu tô na gente, ele fala de multi-device learning, quando a gente não precisamos fazer responsivo, todo mundo já fez learning na vida. A gente ainda falou, não, precisamos fazer responsivo. Eu falava, cara, responsivo não é o olhar correto, porque responsivo você está pensando que o iPad, o celular e o computador são telas, eles não são telas. O computador não tem GPS, o computador não tem acelerômetro. Então, começar a pensar nos devices como aparelhos que têm outras capabilidades, outras possibilidades que a tela tem. Vídeo interativo não é o vídeo você decide, que muitas vezes a gente mesmo chamou de vídeo interativo você decide, é o vídeo que permite busca. Então, com inteligência artificial, rapidamente você converte texto em conteúdo. Conteúdo, você pode ter um pouquinho de cognição. Então, a pessoa que tem alguma dificuldade pode fazer perguntas específicas e a gente vai buscar o conteúdo do vídeo no momento que ele quer. Isso aí é mais ou menos o que o Watson faz com o TED? Exatamente o que o Watson faz com o TED. E tinha outro exemplo que eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro de busca específica. Eu já lembro. Terceira coisa, Big Data Analytics, tudo simplificando. A frase dele é, se você acha que você não consegue fazer Big Data Analytics, você provavelmente está errado. Então, você tem informação, talvez você vai ter que ter gente específica, mas tem que começar a entender isso. Realidade virtual, realidade aumentada. Aposta dele, realidade aumentada. E ele falou uma frase que eu adorei também. Uma frase, uma visão dele, que é, realidade aumentada não vai ser uma ferramenta de treinamento. Vai ser uma ferramenta de trabalho. Então, você vai pegar seu iPad, você vai colocar na sua máquina, ele vai identificar a máquina e aí você vai ter um videozinho específico para consertar, para fazer uma ação específica. Então, o olhar não é com a ferramenta, a realidade aumentada, como uma mídia de treinamento. Mas, às vezes, é com uma ferramenta que vai ajudar no seu dia a dia e você vai embedar treinamento ali. O Workflow Learning, vou falar um pouco, porque o Maurinho vai falar daqui a pouco disso, né, Maurinho? Isso. O Alê, sei lá, que um dos dois vai falar. Inteligência Artificial, ele dá uma provocada que ele fala com tecnologia de uma maneira geral. Ele fala assim, não procure Inteligência Artificial para aprendizado que tem muito pouco. Learning, não tem quase nada. Muita gente fala que tem, mas na real, você tem para fazer curadoria, que nem a The Grid faz. Isso a gente está bem feito já. Agora, o resto não tem muita coisa. Olha onde o negócio está usando. Então, você tem, por exemplo, robôs fazendo processos repetitivos. Ele fala até isso de uma maneira mais ampla. Ele fala que, se você... Ele começou a palestra dele, a sessão dele falando, se você quer entender o uso de tecnologia em Learning, não venha para esta feira. Nem vai na feira. Vai entender o que o mundo está utilizando. Então, ele dá um exemplo específico de uma coisa muito pontual, que é Netflix, que é passar automaticamente para a próxima série. Então, ele sempre começa a palestra, eu já vi duas palestras dele, e começa igual. Que ele fala, você tem uma galera na mesa, você está conversando, e de repente tem um assunto que ninguém na mesa sabe. O que as pessoas fazem? Aí, todo mundo fala, está bom, para o Google. Pois é, ninguém se logra no LMS e vai procurar no capítulo específico o assunto. Então, ele fala que, se a gente entender como a tecnologia está impactando a vida das pessoas, a gente vai conseguir entender como a tecnologia vai impactar em aprendizagem. Então, eu acho que o meu olhar de tecnologia era esse. Então, o que eu queria, na verdade, compartilhar, eu fiquei esse ano especialmente focado em entender um pouco de como que os venders, os fornecedores de tecnologia, eles estavam se apresentando, ou seja, o que tinha de novidade na feira. Então, eu rodei bastante tentando entender. E teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi o seguinte, eu vi muita gente com LMS tentando fazer a história de conectar diversas soluções, mas eu vi muita gente, e eu já vou comentar essa tendência, oferecendo soluções meio para distribuir o processo de produção de conteúdo. Ou seja, ao invés de você ter estruturas muito grandes para produzir conteúdo, eu vi muita gente com tutoriais para fazer vídeo, com soluções de filmagem extremamente portáteis e rápidas de fazer, e isso em várias soluções. seja para você fazer um PowerPoint animado, seja para você fazer uma coisa simples, mas de alguma maneira tentando promover essa descentralização da produção desses processos de aprendizagem. Isso eu achei interessante. E quando a gente foi numa das palestras da Fozoy, que é... É Fozoy, né? É F-O-S-W-A-I-S-T-O. Isso. A Fozoy é uma empresa que organiza muito do mapa dos fornecedores de tecnologia e tenta organizar isso. E foi uma palestra extremamente interessante, porque eles mostraram uma tendência. Depois eu queria até que eu ali comentasse um pouco mais. Mas é o seguinte, ao mesmo tempo que você tem o LMS já numa curva, já de meio de declínio em termos de tecnologia que eram procurados pelos principais clientes e tudo, você vê o começo da troca pelo que está sendo chamado hoje de LXP, apesar de que ninguém está entendendo exatamente o que é o LXP. O que é um e o que é outro, né? Qual o feature, qual solução, o serviço tem dentro da solução do LXP que não tem no LMS. E aí a gente não sabe se a gente está falando de analytics, se a gente está falando da coisa do personalizar a solução. Então isso está meio confuso. E aí ele faz uma tendência que é, ao mesmo tempo que essas plataformas tentam colocar tudo muito dentro, tem diversos fornecedores extremamente especializados e fazendo coisas muito interessantes, mas aí focados e separados. Ou seja, devia ter uma plataforma com tudo, muitas coisas muito legais e de uma maneira meio descentralizada também. Isso já montando um novo cenário desse universo aí de soluções de tecnologia para aprendizagem. o que fortalece uma lógica, que aí eu queria que o Ali comentasse, que é a lógica da formação, não de um provedor único de soluções, mas um ecossistema com diversas soluções sendo apresentadas e conectadas ao mesmo tempo para as diferentes universidades. Isso é uma tendência muito legal que eu vi também sendo de maneira mais clara. Deixa eu falar só uma coisa. Antes da questão de uma experiência, na feira, eu mori em Tauz, fui eu conectado na feira, eu fui pouco lá, na verdade eu fui passear e eu passei lá porque o almoço você tinha que passar por ela, por causa de propósito. E aí, bom almoço, inclusive, né, Léo? Bom, muito bom. Bom almoço, almoço vegano para o Alê. Tinha até vegetariana. Tinha vegetariana, Léo é uma pessoa vegetariana, quase vegana, né? E eu andei na feira e eu fiquei, eu até não quero fazer um vídeo depois, pedi para o Léo, o Léo Carrareto da UIS que está aqui nos ajudando. Eu pedi para o Léo me ajudar depois, porque eu tirei todas as fotos, eles já hackearam o que saliva o RH. Então, design, experience, aí tudo com cara de startup, as cores e as fontes, eles já saquearam. Então, eu andei, parecia um mercado de peixe vendendo plataforma, todo tipo de plataforma. É mais rápido, é mais fácil, é mais analítico, menos analítico, é tecnologia X. E daí foi engraçado, porque eu andei, gente, que loucura. E daí eu sentei na palestra da Dan Johnson, que é uma super amiga nossa, que falou da coisa de ecossistema, sobre o ângulo e o Alê tem até o ângulo mais amplo. É, na verdade, o que a gente percebeu é que apesar das empresas, boa parte das empresas estão lá prometerem que aqui é uma plataforma única, onde você tem tudo aqui dentro, de fato isso não acontece. E como o Mauro falou, a gente tem de um lado as pessoas buscando soluções mais específicas e de outro, o número de fornecedores proliferando. O David da Foz, ele mostrou um gráfico, assim, que nos últimos anos aumentou muito. Startup, EdTech, etc. e tal, que está oferecendo soluções mais específicas. E não tem só, nas empresas, nas organizações, não tem só a porta de entrada pelo RH. Muitas vezes você pode ter uma outra porta de entrada, uma área que resolveu colocar um aplicativo, resolveu conectar alguma coisa lá. Então você acaba distribuindo um pouco esse poder, não só da questão de conteúdo, mas também de consumo e acesso a outras coisas. Então acho que essa ideia de querer centralizar tudo em uma ferramenta só, na prática as pessoas estão percebendo que não funciona e que não dão conta disso, nem de controlar isso também. E a abordagem da Danny Johnson é interessante porque ela faz um mapeamento de quais são as ferramentas, desde plataformas mais completas mesmo, que não estão só em learner, mas estão em gestão de talentos e outras coisas também, até aplicativos que de alguma forma as pessoas na organização estão usando para aprender. Isso é bacana porque você consegue ter uma visão do que está sendo, de todo esse ecossistema mesmo, que tem de tudo ali. Mas falta entender um pouquinho o que as pessoas realmente usam, como usam, o que as pessoas preferem. Então o que ficou claro para mim é que cada vez mais a gente como um viabilizador de aprendizagem, menos alguém que está impondo a trilha, o curso que tem que fazer, mas um viabilizador vai ter que ser um bom gestor de ecossistema também. Então entender o que é importante, aonde é importante, para que é importante e conseguir olhar isso de uma forma integrada. E a minha percepção tem esse viés também, que dá para fazer muito mais com o mesmo, muito mais com menos, porque tem muito desperdício de recurso. E também atingir mais pessoas. Se a gente fosse mapear quem tem acesso a qual plataforma, qual recurso, a gente ia ver que está bastante desigual na maioria das empresas. Então tem uma questão também de otimizar recurso e equilibrar também. Então para mim, em termos de ecossistema, isso está muito alinhado com o que a gente vê, enxerga e está, enfim, o nosso posicionamento na teia e praticamente todas as outras palestras que eu tive e tal. Ecossistema é uma constante quando você olha para essa questão toda de educação, indo além de educação e aprendizagem também. Indo para a gestão de talentos, indo para outras, eventualmente outras interações, soluções que as pessoas têm e usam e que de alguma forma podem se conversar. Foi interessante uma hora na palestra, uma pessoa levantou e perguntou assim, mas como é que eu controlo se eu tiver diversas aplicações para diversos públicos, né? E aí a resposta do David, que é o CEO, foi assim, não, mas não precisa controlar. Na verdade você precisa garantir que a oferta está atendendo as necessidades de cada público, cada pessoa, cada aprendiz, no final das contas. De novo, esse mindset de controle conversou muito com, de novo, como você comentou, né, o nosso posicionamento, que é eu não preciso ter tudo unificado em um único lugar, desde que a gente está perto do aprendiz, perto do problema do negócio e ofertando soluções que façam sentido para esse cara, na verdade, né? E aí essa lógica do ecossistema, eu acho que ele potencializa isso, porque você tem que criar milhões de novas possibilidades e conversam, inclusive, com o perfil de aprendizagem, estilo e assim por diante, né? Eu achei isso muito interessante. Falando do perfil de aprendizagem, uma coisa também que a gente não falou, que eu vi pouco, e quando eu vi, eu vi de maneira muito mais centrada, a questão do futuro do trabalho. Apareceu em alguns lugares, mas foi, nossa, geek economy, não sei o quê, está todo mundo claro que a gente está numa tendência de geek economy, para quem não sabe, é uma expressão que fala que a maioria das pessoas vão trabalhar por projetos específicos, menos dias por semana, talvez até estão viajando. Na Europa, eles são mais organizados em relação à carga horária, não tem, não sei como é que é o Bernaldo na Europa, mas a gente tem uma percepção de que na Europa o horário, a pessoa fica na hora do trabalho, não fica se matando, mas não foi um tema que apareceu pra caramba. Eu acho que as pessoas já não apareciam na época não é relevante. Já faz parte do dia a dia, o que vocês acham? Eu vi, de maneira mais organizada, a apresentação hoje, esqueci de novo, o palestrante que falou de analytics hoje no Deira, ele fala sobre a tendência de como as pessoas vão se organizar na lógica de que os robôs e a inteligência artificial vai, eventualmente, substituir um pouco de algumas posições. E o que ele defende, que eu acho mais interessante, de novo, é a posição de descentralização. Ou seja, ele vê se a gente conseguir capacitar essas pessoas pra criarem núcleos mais autônomos pra poder gerar valor a partir dos seus próprios conhecimentos e competências e skills, isso pode gerar outra forma de relacionamento que projeta pro futuro do trabalho. Mas eu acho, Bernaldo, que foi a única apresentação que eu vi alguém falando um pouco mais de cuidado. Realmente não teve, não apareceu. E, de novo, os assuntos relacionados ao futuro do trabalho, putz, burnout, próprio curso de tecnologia, upskilling, reskilling, que é talvez a parte do trabalho que mais tem a ver com aprendizagem, eles foram tratados, mas nós falamos, não, o mundo está mudando. Teve um cara que ele chama Chris, Chris Peary, eu vou botar um vídeo dele, puta, hoje ou amanhã, nas nossas redes aí todas, e ele é de um negócio que chama Learning Futures Group, ele foi CLO, que é a pessoa responsável pela aprendizagem da Microsoft, na época que o Satiana dela entrou, e ele falou uma coisa muito legal, ele tem um podcast, eu vou depois colocar em inglês, mas ele tem um podcast, que é outro aspecto que eu acho que a gente podia falar um pouquinho, antes de falar até de cultura, que é como é que vai ser o reposicionamento do profissional de aprendizagem, então a gente vai ter que aprender coisas diferentes, e ele fez um framework que é muito interessante, ele falou que vai ter que ter um cara que chama Learning Scientist, que é o cientista de aprendizagem, e ele fala de quatro coisas, ele vai ter que entender de Computer Science, de Data Science, de Ciência da Computação, de Ciência de Dados, de Ciência Social, e aí tem a ver com os nudges, tem a ver com influência, tem a ver com todo o aspecto, e de Neurociência, que apareceu aqui também, apareceu de uma maneira super estruturada, detonando todas as grandes falácias, são duas sessões com caras super especializadas, sem grandes mágicas, aprenda mais rápido, mas a gente tem que entender como é que o cérebro funciona, então assim, tem uma coisa que foi discutida aqui, que quais são as novas capabilities, as novas habilidades, as novas competências do profissional de aprendizagem, vocês ouviram alguma coisa disso daí? Eu vi, principalmente, foi no Subdesign de Experiência, na verdade, porque quando a gente estava falando de behavior change, de mudança de comportamento, ela até teve um caso muito vinculado a nudging, de economia comportamental e tal, e ela viu e falou assim, deu um exemplo bom, que é a parte de texting, quando você está dirigindo, como é que você digita no WhatsApp, quando você está dirigindo, ela falou assim, cara, todas as suas experiências, falando no WhatsApp, dirigindo, foram boas até agora, porque nenhum acidente aconteceu, então a experiência que você tem, ela não reforça uma mudança de comportamento, então a lógica é como é que você desenha experiências que realmente sejam mobilizadoras de transformação de comportamentos, foi interessante isso também com a nova competência do processo de aprendizagem, como é que você cria essa experiência para mobilizar o cara para transformar, e eu fiz na pre-conference que você estava comentando, eu fiz um especificamente sobre River Change, e essa história de mudança de comportamento é muito legal, então tem algumas escalas que a gente vai levar, depois a gente traduz e apresenta aí nas redes também, sobre, são três aspectos, o primeiro é, o quanto você está conectado com o processo de mudança, uma linha de awareness, de eu sei que estou mudando, eu não tenho a menor ideia do que está mudando, eu já comecei a mudar, mas não consegui, já comecei um processo, então tem várias escalas, e como é que você contrapõe essa questão do awareness, com a recompensa que você tem, e aí quando eles falam de recompensa, é positiva ou negativa, quando você fala de change manager, no final é meio isso, porque assim, eu tenho clareza de que quando mudar, vai ser muito ruim para mim, tipo, está muito claro, então assim, a consequência que vai acontecer, é já imediata e clara, e a perspectiva de melhoria, para mim na verdade não é clara, então como é que eu crio experiência, para poder traduzir esse processo, mobilizar, então design experience é uma coisa que apareceu muito forte também. Então, mas se a gente for olhar, também se falou muito de learner experience, experiência do aprendiz, que tem a ver com employee experience, que começou lá com user experience, está olhando para fora, então é isso aí, de você olhar para fora, olhar o que a empresa, o que o negócio está fazendo, é uma outra habilidade, que começou com o cliente, porque quando o cliente passou a ter escolha, ele passou a ser importante, quando a gente olha o comportamento do consumidor, etc. Aí a gente vai para um tempo que assim, que o funcionário também não é mais, manda quem pode, obedece quem tem juízo, também ele tem ali o nível de motivação, de engajamento dele, pode estar lá, mas não está engajado, então, você falou em employee experience, se a gente vai para uma coisa pensando no aprendiz, e aí por isso que as habilidades todas novas, de behavior science, de também tecnologia óbvia, estão sendo cada vez mais importantes para o profissional, para dar conta disso, porque não vai dar mais para falar, olha, você tem que fazer essa trilha, assim, 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 vai lá, tal hora, faz e completa, primeiro porque ele não pode ir, segundo porque mesmo que ele vá, não quer dizer que vai acontecer nada depois, então, acho que a gente está, na verdade, o que é muito interessante, é começando a enxergar as pessoas, né, com a mesma preocupação, com a experiência que você tem fora do ambiente de trabalho, se relacionando com tecnologia, com tudo dentro do ambiente de trabalho, então, acho que isso é que, traz como essa complexidade, a beleza desse, dessa área, desse momento que a gente está vivendo, de aprendizagem, né. E sabe que eu tenho um lance, isso é uma coisa que eu quero escrever, que é sobre experiência do aprendiz, porque o aprendiz, ele também não sabe, né, o que ele quer, a gente tem esse negócio que se chama Learning Spring, que é uma coisa da teia de, uma jornada de aprendizado ao dirigido, e a primeira reunião, uma reunião que a gente sente, a pessoa fala, o que você quer aprender, é difícil, é difícil porque a gente não aceita tema como resposta, o que você quer aprender, design thinking, comunicação não violenta, mindfulness, é que a pergunta está errada, né, qual o seu desafio, qual o seu desafio, o que você quer, é assim, o que você vai fazer com essa questão, né, então, assim, a gente vai ter que aprender, isso é todo também nos casos de cultura de aprendizagem, self-directed learning, aprendizado ao dirigir, é uma palavra da moda também, se passa por essa coisa, a gente vai, sentar com a aprendiz e perguntar o que ele quer, como a gente faria, ou observar o comportamento, não vai ser algo suficiente, para a gente fazer essa, essa transformação, posso engatar em cultura, já, então, vou dar só uma pergunta, tem como as pessoas colocarem perguntas aí, já apareceu alguma, não? Então, gente, se quiser, você pode falar, a treinada está só, mas tem uma mão, viu? Mas pode falar, está aparecendo, só alguns comentários, as pessoas interagindo, gostando do, se alguém quiser fazer pergunta, a gente vai ficar mais uns 10 minutos, sei lá, se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, a gente tenta responder. Sobre cultura, cultura é um assunto, que a gente tem uma maneira também, junto com o ecossistema que a gente tem levantado, a gente tem alguns projetos de cultura de aprendizagem, engraçado também, acho que uma coisa da velocidade de adoção dos novos, das novas iniciativas, novos projetos, novos olhares. Vários projetos de cultura, o meu, o meu, quem, eu coloquei, não, está no meu LinkedIn, um vídeo de um cara chamado Nigel Payne, que a gente gosta muito, que inclusive está ajudando, agora que eu estou vendo, ele está ajudando, essa live, porque está em cima do livro dele, que a gente está ponhando o celular ali, é verdade, é um livro dele, chamado Workplace Learning, quem quiser procurar, e... Tive uma foto em nome. Basicamente, foi um workshop super interessante, em cima do modelo dele, mas cultura de aprendizagem passou a ser, a gente viu alguns grandes casos, a Unilever teve um caso muito interessante, de grandes empresas, que estão atacando o problema de aprendizagem, por meio da transformação da sua cultura, não é um projeto simples, é um projeto que tem que levar muito em consideração o negócio, a sua letra vai falar um pouquinho mais. Oi? Três perguntas já. Três perguntas, a gente já vai responder. Mas a questão de olhar a cultura e agir, são projetos importantes, projetos onde devem considerar a infraestrutura, projetos onde devem considerar como é que vai ser a alocação de recursos, projetos onde a gente não vai simplesmente criar uma universidade corporativa e ver temas. Esta é uma parte que ela é pequena, não só porque ela é reduzida dentro do escopo maior, de fomentar essa cultura, de fomentar o aprendizado ao dirigido, mas porque também o aprendizado vai ser formal e informal, então algumas coisas vão ser relevantes. A escolha de tecnologia passa por cultura. A gente teve presente aqui a Bárbara, da Ambev. Eu convidei um monte de clientes, a gente convidei um monte de clientes, porque é muito bom brasileiro para cá. E realmente é muito bacana. E eu estava conversando agora com ela, até vou botar um vídeo dela depois também, e ela teve tempo com a gente esses dias, e o olhar dela foi exatamente esse olhar, eles estão no processo de transformação da área de aprendizagem, como cultura vai ser algo fundamental. Cultura, como o Mauro sempre falava, está dentro desta lógica da cultura da empresa, a gente revela com a cultura de aprendizagem, mas fica a Bárbara falou assim, putz, eu sou chato com o uso de tecnologia. Eu preciso começar a confiar mais nas pessoas, e eventualmente liberar um pouco mais de tecnologia. Você quer comentar um pouco de cultura também? Eu acho que cultura tem a questão, a gente falou bastante sobre também analytics, dados, etc., da personalização da experiência. Mas a personalização sem contexto, que acontece no contexto da organização, de uma área específica, de um grupo específico, de nada adianta. Então, quer dizer, uma pessoa que está em uma área de vendas, atendimento ao cliente, por exemplo, que não tem como acessar, talvez, um smartphone ou um computador, a solução para ela tem que ser diferente daquela pessoa que tem essa disponibilidade. Então, não adianta só entender o perfil da pessoa como ela gosta de vender, mas entender o contexto dela para ver como é que a gente chega lá. Então, acho que isso tem muito a ver com cultura, e muitas vezes não é também olhando só como a cultura de uma coisa também que é de cima para baixo. Então, agora a gente decidiu que a cultura vai ser a cultura de aprendizagem. A gente tem alguns clientes que, na pesquisa de engajamento, tem uma pergunta sobre treinamento e tal, fora que tem pouco treinamento. Por quê? Porque as pessoas consideram o treinamento aprender na sala de aula, vai lá um professor com PowerPoint, então, aquele tempo que ele fica sentado ali, assistindo alguém falar, ou no curso online, é o tempo que ele está aprendendo. Então, não enxerga outros problemas. Então, tem uma mudança também de mindset das pessoas. E tem um paradoxo louco, que é na pesquisa de clima, reclama que tem pouco treinamento, você faz treinamento, tem que fazer o overbooking, porque senão as pessoas não vão. Então, o paradoxo está colocado aí, né? Tem uma coisa, você falou, eu não ia falar, mas que é exatamente o que você falou da Unilever, né? Que ele fala exatamente, a gente tem que ir, tem um deparo, né? de o RH sabe o que as pessoas precisam aprender, e é engraçado, porque não é o aprendiz sabe, é nós sabemos. O RH continua com o seu papel. Do RH sabe o que é melhor para as pessoas, para nós sabemos como é que a gente vai aprender melhor. Para o RH fazer a curadoria, a criação de conteúdo, para nós fazermos. A Bar, da Lana Mér, acabou de contar para a gente, foi contar para mim um caso maravilhoso, de um cara que começou a fazer um grupo de WhatsApp, com tecnologias, com conteúdo novo, e a pessoa quando ela quer entrar, quer entrar no grupo de WhatsApp, putz, não tem mão do cara. Ele tem 12 grupos agora, que é onde ele posta. Alguém que está acontecendo, está fazendo curadoria para a empresa, e não precisa passar pelo RH, né? Maurinho, quer fazer um comentário? Só a gente vai para as perguntas. Pode ser? Não, pode, rapidinho. Só sobre o curso de aprendizagem, eu tinha, na verdade, até evoluí um pouco. O ano passado eu saí um pouco incomodado com o conceito de cultura de aprendizagem, como se fosse uma coisa apartada da cultura corporativa. Isso tinha que ser uma coisa mais intrínseca, né? Mas o que eu acho legal, da evolução de novo, do ano passado para esse, é como isso ganhou espaço, no final das contas. E a sensação que eu tenho é que é uma percepção de que a aprendizagem passou a ser estratégica mesmo, né? Ou seja, como vai mobilizar as pessoas para os novos skills, as novas competências, assim por diante, vai ser aprendizagem. Então, se implementa isso de maneira mais estruturada dentro da companhia, que não seja centralizado nas formalidades ou nos treinamentos e tudo, mas de maneira mais ampla, ou a empresa, na verdade, vai perder a oportunidade de se transformar e criar. Então, na verdade, eu fico contente com o crescer, na verdade, essa temática e conversa um pouco de novo com aquilo que a gente tem, que a gente acredita, no final das contas. Tem uma coisa que você falou agora que eu lembrei, obviamente, não conversamos com todo mundo na conferência, mas com as pessoas que eu conversei, tinha bastante gente que não era da área de treinamento. Ah, é? Não era de educação, era do negócio mesmo, que estava indo lá tentar ver como é que eles conseguem melhorar a aprendizagem, etc. Então, assim, não eram só pessoas de... a minha impressão foi que não dá para dizer isso matematicamente, mas que tinha mais gente de negócio do que o ano passado. Eu posso fazer jabá da iniciativa de cultura que a gente faz? Já fez? Não, porque a gente tem, a gente está fazendo um monte de projeto legal de cultura, viu? Então, não pague a coisa, fale com a gente. Eu vou perder uma hora aqui, não vou dar um jabázinho. É, é sacanagem. Pode fazer? Pode, pode. Então, perguntas? A Nira BSR, ela comenta, acho que precisamos saber não o que o aprendiz acha que quer aprender, mas como ele se sente em relação a certos assuntos. Esse é o comentário da Nira. Como ele se sente em relação a certos assuntos? Puta, o que o Adel falou, a gente tem que entender o que está pegando, qual que é o desafio dele, né? Eu posso falar um pouquinho sobre o performance support? Pode, eu só vou contar uma coisa que é legal, um exercício, não sei se você estava na sala, que é um exercício bom de fazer quem até foi falar sobre o assunto, que é fazer. Levanta todo mundo. Você está vendo? Pensa a última vez que você aprendeu alguma coisa. Quem aprendeu alguma coisa num curso? Pode sentar. Tipo, ninguém. Quem aprendeu alguma coisa lendo um livro? Aí aprendeu um ou dois. Conversando com as pessoas, um pouquinho. Até se eu sentei. procurando uma coisa online. Uá! A galera. Então, assim, a gente... E aí é um pouco da dragogia, vai, que a gente gosta tanto. É a necessidade do saber, né? Então, assim, o foco é o... Que necessidade que essa pessoa tem de melhoria de performance, né? Ou de até... Antes de melhoria de performance, tem uma outra coisa que eu acho importante, que é... Às vezes, a performance é colocar um filtro, uma lente para entender o mundo nesse momento de tanta mudança, né? Então, às vezes, você me ajuda a entender, me ajuda a fazer conexão, né? Às vezes, a performance é essa, uma performance cognitiva, né? Mas, Maurinho, o que você ia falar de... Não, eu acho assim, acessar o aprendiz, né? A pessoa que está envolvida com o aprendizado, de qualquer maneira, suportá-la, é legal, né? Então, saber em que estado emocional ela está, essas coisas todas eu acho que são importantes. Mas o que eu fiquei muito impressionado é com uma terminologia que apareceu também, não sei se eu não conhecia, mas apareceu mais forte, que eles estão chamando de performance forte. E, na verdade, é muito inspirado nisso que você estava falando agora, Conrado. Então, a apresentação do Adam, eu esqueci o sobrenome dele, depois eu passo nas redes sociais também a referência do palestrante, foi muito legal. Ele vira e fala o seguinte, olha, a gente trabalha, ele fez uma pesquisa também, quando você precisa saber alguma coisa, ele não estava falando muito de performance, ele estava numa coisa meio do conhecimento. Onde você procura? Aí todo mundo levantou e falou, bom, todo mundo vai para o Google, e aí ele começou a mapear as ferramentas e falou assim, essas são ferramentas que a gente usa ou diariamente ou no máximo uma semana. Então, a pergunta é, o que está disponível para o aprendiz nesse espaço de tempo que é ao longo do, meio no, ao longo da vida mesmo, assim, ele está trabalhando e está disponível ou não está. Então, o que eu fico pensando sobre esse aprendiz é como a gente organiza, a partir do problema que ele tem, soluções que ele possa acessar de maneira totalmente autônoma. E isso eu fiquei impressionado disso. E aí apareceu esse conceito que é o do point of need, que é o ponto de necessidade. Como que a estrutura de soluções de aprendizagem está ofertada para esse aprendiz no momento que ele precisa e não naquele momento que é terça-feira às quatro horas da tarde quando vai ter ou a o curso online obrigatório ou vai ter o workshop presencial, alguma coisa assim. Então, esse conceito de estar mais disponível para o aprendiz à medida que ele precisar eu achei isso super legal. E aí, é legal porque o Ale fez a metodologia de como construir isso. Esse é um mindset diferente que a gente tem que começar a pensar também que não fica restrito à sala. Nós temos bastante perguntas, eu pediria que as respostas fossem mais curtas. Mais curtas. Eu não estou tono, às vezes. É uma... É. O Gustavo.delopes ele pergunta como desenhar uma experiência de aprendizagem levando em consideração os desafios e tarefas dos participantes. Eu acho que isso tem a ver um pouco com o que o Mauro falou, né? De você levar em consideração quando ele vai precisar e ir no ambiente de trabalho. Não dá mais para tirar necessariamente as pessoas. Nessa metodologia aí, você tinha que desenhar o fluxo de trabalho, por isso que é workflow learning, né? identificar nesse flow aí, né? Quais são as habilidades, o que ele precisa saber e quando. Identificar qual é o risco de ele fazer aquilo errado, não fazer. E aquilo que tiver o risco baixo, você vai colocar num ambiente que ele vai digital, que ele pode acessar fácil, com vídeo, não importa. E descobrir, você só vai levar ele eventualmente para uma simulação ou para uma sala ou para onde for quando for alguma coisa que envolve um risco muito grande. então, na verdade, passa por se colocar no lugar dele e no trabalho dele, né? Com um pouco da questão da empatia, da experiência do aprendiz, então é por aí. Agora, é legal que esse mindset amplia demais as possibilidades de aprendizagem, muito além, de novo, do treinamento formal, Isso que eu acho que é uma provocação mais legal. Ela rápida com uma bruta. Não, o Tchelão pergunta como foi abordada a gamificação de conteúdo na educação corporativa? Isso aí, isso aí. deixa eu falar, deixa eu falar. Isso é legal, isso é legal. Cara, gamificação é uma coisa muito legal. A partir do olhar do, de Nudge, de você estimular o uso. A questão, e a gente viu numa palestra de um neurocientista de verdade, assim, um cara... A gente está digerindo essa história aí, né? Ele falou assim, cara, atrapalha, é corrido. É corrido. É corrido, você tem que falar tanta coisa, aí você bota, você tem o ponto, não sei o que, então assim, se muito bem feito, no seu lugar, para gerar hábito, ele funciona. Se não, teu cérebro vai ignorar o conteúdo, vai focar na apresentação. Então assim, as plataformas, até engraçado, onde você sempre vai prestar atenção aí nos pontos, você está na frente do amigo, do que no conteúdo. Não era um ponto de venda muito relevante, né? A gamificação na feira. Não tinha muito, mas tinha. Devia ter uns 5, 6 fornecedores de... Assim, já foi a grande diferença, não era? Então assim, a gente, a gente, é uma ferramenta que funciona muito para gerar hábito, se feito de uma maneira muito bem feita e sem mais importância do que o conteúdo. Duas coisas. A gente vai lançar semana que vem, provavelmente, uma newsletter. A primeira newsletter é da Teia, chama Asterisco Newsletter. E a gente vai ter um artigo grande de cultura lá. Então quem tiver interesse, depois a gente vai nas redes também pessoais e a Rede da Teia vai ter um conteúdo lá que eu já vou contar também. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. É um assunto um pouco mais novo. O livro do Nigel, que é um dos livros referência, ele tem uns 2, 3 anos. Então é novo, mas ainda tem um ovo. Downy Leather é uma boa pergunta porque eu estou com a resposta na mão aqui. Eu tinha separado o que eles fizeram. Qual que é a dica dela, na verdade, né? Eles usaram The Grid como plataforma e ela tem que dar 5 dicas para quem vai fazer esse processo de transformação com foco maior no aprendizado da auto-irigida e na cultura. Tem um porquê muito claro. Então defina por que você está fazendo essa mudança. Você está fazendo essa mudança porque não pode ser por causa do indicador interno de RH. Quero mais gente, quero mais horas. A segunda coisa é escolhe um problema e vai resolvendo isso para uma abordagem bem ágil mesmo. De novo, a lógica que a gente está acostumado quando a gente vai mudar a educação corporativa é criar uma universidade, criar uma coisa gigante e anunciar o programa nos próximos dois anos e não sabe nem se a empresa vai existir. Então é um pouco vai por partes. Be brave and humble. seja corajoso e humilde ao mesmo tempo. Bota a cara, tapa para fazer o que funciona e pede ajuda das pessoas que você não sabe. Ela fala muito envolvimento da galera de TI que, assim, coloca eles juntos. A mudança de plataforma não pode ser um trabalho que a TI vai fazer para vocês sem estar junto desse processo, criar uma experiência e criar parceria com todas as áreas. A gente sempre nos projetos de cultura de aprendizagem está em três áreas sem estar muito juntos. Comunicação interna, jurídico e TI. Elas têm que estar super juntos, além desses experience learners, que são stream learners, que são as pessoas que ajudam a gente na empresa. O Alice Gala pergunta, quando o C-Level não dá a devida importância para a aprendizagem, é possível promover essa cultura de aprendizagem? Não. Tipo, todo mundo, se o C-Level não acha isso relevante, não vai acontecer. Tipo, é simples assim, bem diferente, não é? Eu vi um caso, eu vi muita gente falando disso, eu vi um caso de uma empresa daqui de Londres, foi um caso de Digital Transformation, e que o grande foco dos caras, Conrado, foi na média gerência. Então, no final das contas, eles deram muito mais suporte para fazer a... Mas é uma coisa meio de transformação do processo de aprendizagem. É um caminho mais para novas formas de aprendizagem. Você tem apoio ou não? Pode focar na média gerência, mas você leva apoio ou não? E sem apoio? É, é importante. Mas eu digo assim, a estratégia toda foi focada na média gerência. Eu achei interessante só porque foi uma novidade, né? E você, Alê? Então, eu acho que quando você não tem um apoio formal, você tem algumas ilhas ali, alguns núcleos, alguns grupos ou tribos que acabam se auto-organizando para aprender alguma coisa que faz sentido para eles de um jeito diferente. não é aquela cultura como a gente gostaria de ver homogênea pela empresa toda. Mas isso acontece e eu também não acho que ou o C-Level apoia ou não apoia, né? Primeiro, o C-Level vai sempre dizer que apoia. Nem vai falar que não apoia a aprendizagem, que é feio. Agora, a questão é quanto de tempo e dinheiro, esforço o C-Level está colocando. E outra coisa, também não é o C-Level todo que vai ter o mesmo comportamento em relação a isso. Vão ter pessoas que vão estar mais pró, outras não vão fazer esforço nenhum. Então, óbvio, se for com apoio, melhor. Mas eu acho que se você for investigar, vai encontrar muitas iniciativas bacanas acontecendo de aprendizagem formal. São duas coisas rápidas. Uma, no projeto da Neon de Cultura de Aprendizagem que a gente está fazendo, a gente indicou 32 atividades e bateu o radar. Coisa que a RH não sabia o que estava acontecendo e adorou saber e está promovendo. E nem precisa saber, né? É, não precisa saber. Na verdade, no pique de enabler, né, de um provedor, ele soube, falou que legal e contou para a empresa toda. E compartilha. E compartilha. O Onísio pergunta, qual é o principal desafio das tecnologias aplicadas ao Lifelong Learning na aderência por usuários mais velhos? Cara, eu não vi este assunto aqui. A gente pode dar a nossa opinião. Este assunto aqui, eu não vi aparecendo, Onísio parceiro, não tem outro Onísio, né? Não. Não tem. O Onísio tem um trabalho muito legal, a gente vai chamar ele para falar aqui depois também, de epidemia de aprendizagem, como é que faz a epidemia, né? O Onísio, o que eu vejo, eu até escrevi um artigo sobre o uso de Twitter, que eu vejo sempre, ninguém usa o Twitter, então, quando eu pergunto para a galera mais velha ou de rede social, efetivamente, tem um distanciamento. eu acho que a adoção, a partir da experiência do usuário, tem que levar esse encontro e não pode atrapalhar. Se for o caso, até tem projetos específicos de upskilling, de conhecimento de tecnologia. De uma maneira geral, o que se precisa fazer para aprender, quatro operações básicas do celular resolve. Você precisa gravar um vídeo, você precisa ver um vídeo, você precisa trocar, então, eu não vejo grande dificuldade, eu vejo mais dificuldade da falta de conhecimento de tecnologia do time de aprendizagem do que da pessoa mais velha. Eu acho que tem que, enfim, aquela coisa que você sabe que eu falo do presentismo, tem um grupo aí de acima de 35, ainda que não está sendo convidado para essa nova revolução. Acho que tem que, o IH tem que achar um caminho de falar a mesma língua, de convidar eles, mas eu acho que é mais de forma do que de conhecimento de tecnologia especificamente. A Milenismos pergunta, o que foi falado no evento sobre métricas de aprendizagem? Olha, muito pouco, o que a gente viu, os casos que a gente viu foi métrica de negócio, então, que impacto que teve em NPS, que impacto que teve em satisfação do colaborador, do funcionário, em termos de engajamento, que impacto que teve no clima da empresa de forma geral, então, horas treinadas ou se a pessoa conseguiu atingir um critério mínimo ou presença, não se falou nisso, muito pouco. uma coisa interessante, eu vi muito pouco também, interessante de novo, só porque eu estive mais perto da feira, eu vi muita solução de LMS falando muito de métrica, muita coisa, os grandes diferenciais até bem divulgados nos estandos e tal, aqui a gente tem métricas e assim por diante, mas a discussão na conferência não acessou isso, a discussão na conferência acessou em que medida a aprendizagem é importante, como é que a gente endereça as necessidades do aprendiz e como é que isso está vinculado a... É que o controle saiu da pauta. É isso que eu falo, controle não tem mais foco ou preocupação, isso que eu achei mais interessante. A palavra é impacto, talvez mais saia métrica, e eu escutei de algumas pessoas, algumas dos... Pessoas mais... Não de empresa, mas pessoal mais acadêmico, não é acadêmico, consultores, o pessoal começou a bater mais forte tanto em Keith Patrick quanto em Jack Phillips. Os modelos de avaliação, desenvolvimento de cálculo de Roy tinham estranhamento, eu vi duas pessoas falando assim, cara, não funciona, não funciona. Você vai fazer um desenho, você não consegue separar as variáveis que ajudam ao trabalho. Olha que curioso, Conrad, eu vi isso no congresso, ou seja, eu estou fazendo assim porque era em cima, tá? Na feira. Então assim, em cima nas salas de discussão. O caminho era esse e lá embaixo, nas apresentações das tecnologias, todo mundo usando a metodologia do Kirk Patrick para tentar verificar como é que endereçava a feature da plataforma no final, né? Então assim, um descolamento entre o que está sendo ofertado e o que está sendo discutido. E aí? Temos mais perguntas, mas também já estamos alcançando... Avanção, né? Avanção no tempo da nossa... Podemos fazer duas últimas. São 7h40. Milenismo pergunta qual a opinião de vocês sobre o Kirk Patrick. Acabamos de dar. E a Cássia Constantino pergunta... Vamos falar uma coisa, o Kirk Patrick, o nível 4 dele é impacto também, diferente do Jack Phillips. Então assim, eu acho legal ter, mas desencana, tem tanta outra coisa para fazer. Se você dá a mão para o negócio e define qual é o nosso objetivo conjunto, ele vai dar junto para você. Isso não vai provar nada para ninguém. A Cássia Constantino pergunta... Foi falado sobre transferência de aprendizagem. Maurinho? Só um minutinho, é porque tem uma outra pergunta também que pode se casar com essa. A Cássia Constantino perguntou isso e a Nira BSR pergunta quais são as soluções e ferramentas para manter o aprendizado próximo do aprendiz quando ele precisa. Conversando de novo com essa solução, né? A gente teve várias discussões muito complexas e mais amplas sobre essa história. Então, o que eu vi mais perto da lógica de soluções específicas de transferência é aquilo que eu comentei rapidamente sobre o performance e suporte, que é ter soluções mais perto da necessidade do aprendiz, em que medida está ofertado para ele, para que no ponto de necessidade ele consiga acessar e automaticamente usar. Então, no final das contas, por que a transferência? É quase no flow do trabalho em si. Ele precisou ele acessar e ele já usa, né? Mas o pressuposto da transferência, né? Ele parte que vai acontecer um evento de aprendizagem e aí depois que você aprendeu você vai precisar fazer um esforço ou ter ajuda para conseguir colocar aquilo em prática. Se é no point of need? A questão do point of need é o contrário. Você tem a demanda pela aprendizagem e você busca. Então, não existe transferência. Existe usar aquilo que você está fazendo. Então, é claro que nem tudo pode ser assim. Mas eu vejo como tendência de você ter talvez menos esforço para transferência e você conseguir colocar boa parte da aprendizagem no momento que ele precisa. Existem várias formas de fazer isso, mas está ligado a esse learning the flow of work workforce. Work flow learning. A questão é quando for fazer um formato presencial à distância que tenha uma necessidade de ensinar uma ferramenta que vai ser aplicada depois é super importante estruturar seis vezes, etc. Mas eu fico pensando numa metáfora que é, vou fazer um bolo. Aí fui lá, fui no YouTube, aprendi a fazer o bolo e fiz o bolo. Entendeu o seguinte? Já fiz o bolo. Então, você não vai ler e depois passar a transferência. Tem uma questão que apareceu também que muitas vezes essa coisa do timing importa. Então, alguém estava dando um exemplo lá que uma empresa de software ia lançar um novo produto em outubro começou a treinar os vendedores em março. Você imagina o cara sendo treinado em março para começar a vender o negócio em outubro. Por quê? Porque precisava chamar todo mundo ou tal, aquela questão de logística então chama antes. Óbvio que aí vai ser muito mais difícil ele conseguir aplicar. Então, tem essa questão do timing, do timing ideal ser o próprio o próprio pessoa, o aprendiz puxar o conteúdo mas ser mais próximo possível de quando que ele vai aplicar. acho que deu, né? obrigado demais. E tem uma coisa que eu acho legal só para a gente isso daqui é um investimento de tempo que eu acho que todo mundo que trabalha na área tem que fazer. Acho que nos últimos 10 anos eles teriam 30 conferências muitas que não são da área mas não dá para a gente estar conectado e sem fazer esse papel. De novo, muito pouco prazer vir para cá tem que ir mais porque é uma experiência muito bacana. É muito legal. É muito legal. Esse vídeo vai ficar depois disponível a gente vai continuar soltando ao longo das semanas os vídeos o que eu ia falar a gente vai colocar no site da Teia é teia.us talvez em uma semana vai dar uma semaninha para a gente um artigo específico vai ser esse artigo vai ser todas as referências que a gente achar aqui o link para caso de empresa link para artigo alguns livros vai ser uma lista das referências da gente a gente coloca no site da Teia e divulga aí nas redes sociais para vocês acessarem lá Obrigado pessoalmente gente Obrigado e aí Amém.